Liberte-se das tentações, querido filho e filha de Deus, o evangelho de hoje, um trechinho bem curtinho, ele quer nos instruir a vencermos as nossas tentações de cada dia. Lembra que nesses dias, nessa semana, nós falamos do sentido da vida, nós falamos lá no vídeo que tem como tema uma direção para a sua vida. Falamos do sentido da vida e o sentido de cada situação, o sentido de cada dia. Nós temos também a tentação para vencermos de cada dia. Todos os dias, até o último dia da nossa vida, nós vamos enfrentar esse mal. E nós devemos enfrentar de cabeça erguida porque Jesus, quando assumiu a nossa natureza humana, o verbo encarnado de Deus, o verbo de Deus quando se encarnou na nossa natureza humana, assumiu a nossa natureza, ele passou pela tentação no deserto para nos mostrar que naquela condição de homem é possível viver, é possível vencer as tentações. Ali Deus estava dentro da nossa natureza humana, assumiu a nossa natureza humana para vencer aquelas tentações e mostrar para nós que seria possível. Mas o que é que tem a ver com o evangelho de hoje que Jesus pede? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vosso fardo. Você já viu um fardo? Existem vários tipos de fardos na vida, né? Mas fardo é o peso, fardo é aquilo que pesa. E as tentações, elas nos pesam, elas pesam na vida espiritual, elas pesam na nossa vida psíquica, elas pesam muitas vezes até mesmo na nossa vida biológica, na nossa vida física. Tem pessoas que passam por tentações constantes, os mesmos tipos de tentações. É muito próprio isso nas tentações contra a castidade, né? Então você que é jovem, que é esposo, que é esposa, muito próprio a tentação contra a castidade, ela ser contínua, ela ser constante. Então precisa-se de uma vigilância também constante, precisa de um atendimento a essa ordem de Jesus que diz, vim de a mim constante, ir a Jesus constantemente. Mas antes de entrarmos bem aqui na palavra de Deus, vamos aprender uma coisa, né? A nossa alma, ela é feita de inteligência, memória e vontade, né? A inteligência é aquela parte da alma, digamos assim, que apreende, que é guarda, que entende as verdades da fé. E uma vez que se compreende, que a alma compreende as verdades da fé, ela instrui a vontade e a vontade decide de acordo com a instrução da nossa fé. Aos poucos você vai entendendo isso, né? Quando nós vamos repetindo, vai se entendendo. E a memória se guarda, né? Se guarda aquilo que se vive na fé. É importante sabermos isso porque quando nós pecamos, é a alma que peca. Se a nossa alma é feita desses três elementos, eu preciso conhecê-los, usá-los bem ao meu favor, a minha santidade, para a minha santidade. Não é? Porque se a alma que peca, a minha alma está guardada dentro deste invólucro aqui, que é o corpo. Através das minhas atitudes, dos meus gestos, do meu comportamento contrário ao que é divino, eu peco. Mas aquela pena, aquela culpa que encarrega, a mancha que fica é na alma. Então, é a alma que se perde. Por isso que nós nos preocupamos tanto com a vida de santidade aqui na Terra, porque quando se morre, é a alma que vai para o céu e a alma que vai para o inferno. A depender da situação final, do nosso juízo final. Sabemos que quando ressuscitarmos, teremos um corpo glorioso também. Mas aqui, falando para você dessa realidade da alma, da alma que peca e da alma que se santifica, e até falamos esses dias também, ser santo é ter comportamento divino. E não ser santo é ter comportamento que não é divino. O comportamento contrário ao que é divino é o pecado. Então, para vencer uma tentação, eu preciso ter a inteligência da minha alma bem fortalecida. E isso que fortalece é a fé. E é na fé que eu vou a Jesus, que eu rezo. Olha, a oração não é o último recurso para você vencer uma tentação. Você não tem que primeiro entender tudo isso. Isso aqui tudo nós entendemos porque de fato nós precisamos. Mas você entende para saber que o primeiro recurso que você tem que buscar para vencer uma tentação é a oração. É o que Jesus fez no deserto. É rezarmos. Olha, o evangelho de hoje só, Jesus só diz para fazermos uma coisa. Vinde a mim todos vós que está descansados. Ele não diz mais nada. Hoje você só precisa fazer uma única coisa. Vinde a mim todos vós que está descansados. Ir a Jesus. Porque se nem isso você quiser fazer, aí também já é demais, não é? Se você e eu não quisermos hoje ir a Jesus para pedir que Ele nos alivie do peso das tentações e que nos faça vencedores, sobre essas tentações é demais. Então, para vencermos as tentações, o primeiro passo que nós precisamos dar é rezar, é ir ao Senhor. Não como último recurso, mas saber que sem Jesus nós não podemos vencer essas tentações. Depois é entender que vencer uma tentação também tem a ver com a honestidade, tem a ver com a nossa retidão. Esses dias no texto da Misericórdia lemos uma mensagem da Rainha da Paz e ela dizia com todas as letras, né? Filhos, meus filhos queridos, queridos filhos, desejo que sejam honestos. No dia a dia, com tudo. Mas aqui, no que diz respeito à vida espiritual e não ceder para um pecado, para uma tentação e se tornar pecado, aqui existe uma arma para você, existe uma arma. Estou convencida, na lida também diária de um tempo para cá com pessoas, estou convencida de que quando falta o amor, é a palavra, é a palavra dada a Deus, que também foi tema de vídeos esses dias passados, é a palavra dada a Deus que pode nos salvar. Quando nos falta o amor, porque tem tentações que chegam e quando a pessoa não está pronta, quando a pessoa não está rezando, quando está enfraquecida, tem tentações que chegam e dá rasteira em você. Pode dar rasteira em qualquer um de nós. E aí, quando faltar o amor, que é a força da alma, que é a força que move a vontade da alma para decidir não pecar, quando falta esse amor e, consequentemente, vai enfraquecer a sua vontade, se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa de caráter, que deu a sua palavra ao Senhor e disse que não volta mais atrás na sua decisão de ser santo, você pode conseguir vencer uma tentação com a graça de Deus, tudo com a graça de Deus, tá? Tudo sempre, sempre, sempre com a graça de Deus, mas Deus conta com aqueles elementos humanos nossos também. Então, a palavra dada a Deus, uma pessoa que é reta, uma pessoa que ela é treinada na palavra, na responsabilidade de dar um sim e não voltar atrás, ela pode vencer uma tentação se lhe faltar o sentimento de amor, porque ela deu a palavra. Então, se o amor não resolve, ela pelo menos vai pensar assim, não é? Não posso. Você lê um compromisso com Deus, não posso pecar. Pelo menos com um temor reverencial a Deus, né? O amor lança fora todo o temor, mas se faltar o amor, se apegue no temor, para que esse temor não te deixe cair no pecado, não é? Então, querido filho e filha, a honestidade, segunda coisa para você aprender, primeira arma, né? Como um elemento humano que Deus dá. Segunda coisa que se deve fazer, se deve fazer em todas as tentações, fuja. Principalmente tentações contra a castidade. Tentações contra a castidade tendem a mexer muito com o físico das pessoas, né? Dependendo do nível da tentação, se você não foge logo, e uma das consequências dessa fuga é exatamente porque você tira o foco do pensamento, vai fazer uma coisa completamente diferente do que você está pensando. Quando você foge da situação, da tentação e pensamentos, tentações contra a castidade, ou mesmo tentações de ira dentro da sua casa, da sua família, de impaciência, de irritação, tudo isso são tentações em que se deve a saída mais rápida que há para vencer, é fugir. Não faça todo esse percurso de entender a inteligência, a memória, a vontade, a honestidade, não. Simplesmente fuja, seja simples, seja rápido, né? Porque quando nós saímos do lugar da tentação, saímos do lugar fisicamente e saímos do lugar mentalmente, isso tende a mudar o caminho do comportamento que estava vindo. Presta atenção, raciocina tudo. Se você for assistir o vídeo dos maus pensamentos, para vencer os maus pensamentos que também partilhei com você nesses dias, você vai lembrar que quando se tem um mau pensamento, ele gera sentimento e esse sentimento vai gerar uma atitude em alguma hora. Se esse mau pensamento diz respeito a uma tentação, porque às vezes o mau pensamento perturba ali, é uma preocupação com o filho, não propriamente é uma tentação, mas quando é uma tentação, se gera sentimento, a tendência é que se vai gerar uma atitude, e essa atitude se for pecaminosa vai ser exatamente o momento do pecado. O que é que você tem que fazer? Quando você foge do lugar, como disse, você foge também mentalmente. Então, tirando o foco do pensamento, os sentimentos também mudam. Então, a probabilidade disso se tornar uma atitude pecaminosa é menor, se fica mais distante do lugar do pecado. E lugar, eu falo aqui, lugar fisicamente e lugar interiormente. E falando interiormente, uma outra coisa, e que nós podemos colaborar com a graça, porque Deus já disse para você, vinde a mim, então você vai a ele, enquanto você vai, você vai fazendo alguma coisa, para colaborar com a graça. A sua parte, nós não podemos simplesmente achar que Deus, porque tem poder, e ele tem poder, ele pode resolver todos os problemas da face da terra de uma vez só, no estalar de dedos. Mas, nós não podemos simplesmente colocar esse fardo, tirar, aliviar das nossas costas, e dizer, ah, ele disse a mim que eu vá a ele, e entregue todo o meu fardo, pois está aqui, resolva, porque o Todo-Poderoso da história é o Senhor, de jeito nenhum. Existe sempre a nossa parte. E aqui, voltando, falando de vida interior, não adie os seus compromissos externos, não tenda a procrastinação. Pessoas que tendem a procrastinação, elas tendem a preguiça, e a preguiça é sempre o alimento para tentações contra a castidade, por exemplo. Então, se você tem essa tendência de procrastinar, sempre deixar para depois, não, amanhã dá certo, daqui a pouco eu faço, já já vou. Se você sempre leva a sua vida assim, com relação aos seus compromissos externos, interiormente, você está mal educado. interiormente, nós ficamos mal educados. Então, quando nós cumprimos com os nossos compromissos externos, nós educamos interiormente o nosso ser, educamos a nossa vontade, que lá no início eu falei para você que é elemento da alma, e quando se peca, é a alma que se mancha. E se peca quando a vontade consente. Quando a vontade não consente, não existe pecado. Então, entende, se você vai cumprindo os seus compromissos exteriormente, e sempre olhando para dentro de si, oferecendo isso a Deus, pedindo a Ele, em oração, que Ele olhe para todos os teus gestos, atitudes, comportamentos humanos, para que interiormente também isso vá fortalecendo a tua vontade, você vai, diante de uma tentação, ficando mais forte. Você educa a sua vontade, educa o seu interior, e claro, a possibilidade de pecar, ela sempre vai existir, mas ela vai ficar mais remota, ela vai ficar mais distante, porque você treineu antes a sua vontade. Mais uma vez, a vontade que se decide pela santidade, e a vontade que consente no pecado. Portanto, a vontade que se decide pela santidade, liberta das tentações, e a vontade que decide, que consente no pecado, consente nas tentações, cede. Então, a que você pecou, a que você se libertou da tentação. Veja que a vontade da alma, enquanto elemento da alma, é o que decide tudo. Então, essa vontade também é o que tem que fazer você ir a Jesus, todas as vezes que vier uma tentação. Mais uma vez, quero repetir, tudo isso aqui, as reflexões, nós precisamos aprender como as coisas funcionam, para ver se a gente entende que tem um sentido, e a gente se convence para ir até Jesus. Mas a única coisa que ele pede aqui hoje, é ir a ele. Jesus é tão amoroso, Jesus é tão apaixonante, Jesus é tão mais belo do que qualquer pecado. Jesus brilha tanto mais do que qualquer tentação. O olhar de Jesus é tão mais atrativo do que qualquer olhar sensual, que de repente está aí tentando você a um pecado. O chamado de Jesus é muito mais atraente e forte, tem uma força muito mais transformadora, do que qualquer pessoa que hoje, te faz qualquer proposta desonesta, seja em qualquer área, a qual área que for. Então, olha para Jesus também, esse afeto para Jesus, também partilhei com você, nos últimos vídeos, esse afeto dirigido a Jesus. O coração que afetuosamente, vai trabalhando os afetos, 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 carinho, tudo que humanamente você dirigir, já é uma pessoa, dirige para Jesus. Porque assim você está santificando e você está alimentando os sentimentos. Observe que os sentimentos, eles estão entre o pensamento e entre a atitude. Então, aqui também, quando você age, imagina como você vai ficar forte. Você tira o foco do pensamento, pensando em outra coisa completamente diferente da tentação que você está passando, por isso está enfraquecendo a tentação, você está se fortalecendo, inclusive, psiquicamente. E nessa área da sua vida, do seu ser, pessoa, você está protegendo das tentações. Os sentimentos, você protege, dando a Jesus vários afetos, vários carinhos, várias demonstrações de amor para com Ele. E assim, você se protege dos maus pensamentos e das atitudes que não são santas. não é? Então, isso tudo que dissemos até aqui para recebermos a palavra de Jesus, que só te daram uma tarefa hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos. Então, hoje, o fardo que o Senhor quer tirar das tuas costas, do teu coração, é o fardo das tentações. Mais uma vez, tem tentações que o Senhor, tem tentações, às vezes, que chegam e que elas ficam constantes, continuamente. E às vezes, é porque não estamos sabendo lutar direito. Às vezes, é porque não estamos indo pelo caminho mais curto. Não é? Então, vamos receber essa palavra, deixar que o Evangelho faça vida na nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, querido irmão e irmã, fé, confiança e abandono. Resposta ao Senhor. Vamos então responder juntos, rezar, pedir a Jesus que tire de nós esses fardos das tentações, aprendei dele, que é manso e humilde de coração. Desperta no coração agora o afeto que favorece a humildade e diz para ele, Senhor, eu venho a ti, eu venho a ti e te busco, e busco no teu coração a força para vencer as tentações. Venho, Jesus, há a voz que alivia os fardos, que alivia os pesos, essas tentações têm acabado comigo, essas tentações têm muitas vezes me destruído, tirado meu foco de tantas coisas importantes, têm me atrapalhado tanto nos estudos, nos trabalhos, na vivência com a minha família, eu te suplico, meu Deus, até mesmo o meu relacionamento contigo, essas tentações contra a fé, de achar que não me vês, de achar que não estás a me ouvir, ouvir os meus gritos, os meus clamores, Jesus, eu venho a ti, eu venho a ti, eu quero descansar hoje, hoje e todos os dias, eu quero aprender de ti, com humildade eu reconheço, está pesado demais, eu não consigo mais sozinho, venho a ti e te peço, livra-me, livra-me dessas tentações, se não for possível me livrar, eu te peço, faz-me vitorioso, faz-me vitorioso, eu quero vencer, eu quero crescer nesse dia, quero vencer nesse dia de hoje, essas tentações, por amor a vós, eu não quero Jesus, está sempre sendo movido pelo temor, eu quero sim ser movida pelo amor, eu quero jogar, lançar fora todo o temor, e ser movida do amor, que me leva para a frente, o amor que me leva para o alto, o amor que me leva para vós, livra-me das tentações da carne, livra-me das tentações de desunião, livra-me das tentações de egoísmo, de querer tudo para mim, livra-me Senhor das tentações, não me deixeis cair em nenhuma delas, livra-me do mal, amém. Querido irmão e irmã, vou deixar como tarefa para você, rezar o Pai Nosso, com mais atenção nesse dia, exorcizando a sua alma, exorcizando o seu coração, acreditando em cada palavra que você reza, tá bom? Acredita no Senhor, entrega os teus fardos, reza hoje com sinceridade, mas faz o que tem que fazer, aquilo que é parte sua, que é fugir, que é não ficar alimentando, massageando os sentimentos, os pensamentos, entrega tudo a Jesus e deixa Ele vencer, deixa Ele libertar você dessas tentações, tá bom? Reza, reza com muita fé e diante dos teus problemas também, hoje as dificuldades diárias para serem superadas, vê nisso também, talvez seja providência, talvez seja providência, tem pessoas, tem corações, tem mentes que às vezes estão atacadas pelo inimigo de Deus, é bom de vez em quando ter um probleminha para resolver, para tirar, a atenção, para tirar o foco daquele pensamento ali, daquelas tentações, então olha hoje para as suas dificuldades como uma missão, como desafio que você tem para superar, coloca força nisso, você vai ver que o foco vai sair totalmente das tentações, tá bom? Mas sobretudo, reza, reza e vai a Jesus, é só isso que Ele te pede hoje. Deus abençoe você, deixa o seu like aqui nesse vídeo para juntos evangelizarmos e lembro você, quem evangeliza, quem faz qualquer coisa para a evangelização chegar longe, ganha os mesmos méritos de quem prega, então desejo partilhar com você das obras do tesouro que Deus hoje nos confia, ao Instituto Réce, ao Exército de São Miguel, por cada ação de apostolado que fazemos para as almas serem salvas, então trabalha conosco hoje, trabalha por Deus, vamos juntos alcançar almas para Deus, deixa o like para o vídeo ir mais longe, compartilha também na tua lista de transmissão, coloca aí no Instagram, onde você puder para que mais pessoas sejam tocadas e aliviadas deste fardo das tentações, tá bom? Deixa o teu comentário também, mais uma vez te repito, vou ficar feliz em conhecer um pouquinho mais da tua realidade. Deus abençoe muito você, querido irmão e irmã, lembra, é só uma atividade de hoje, ir a Jesus, ao seu coração manso e humilde, troca o teu fardo pelo julgo dele. Seja esperto! Música